Olá gente, eu sou Marcela Melo, sou reumatologista e hoje nós vamos falar um pouco sobre a espondilite anquilosante. Então vamos lá, espondilite anquilosante é uma doença reumática autoimune, crônica, né, que acomete principalmente o sexo masculino. Então a gente geralmente vai ter homens abaixo dos 40 anos de idade, apresentando uma queixa muito típica que é a lombalgia inflamatória. O que é isso? Esse paciente ele fala que tem uma dor lombar baixa, por vezes alternante ali na região das nádegas, que é muito mais intensa no período noturno e logo ao acordar. Quando esse paciente levanta de manhã, além da dor, ele refere uma rigidez matinal prolongada, então ele se diz incapaz às vezes de fazer alguma atividade, até que ele dê uma esquentada no corpo e essa rigidez melhore. E essa rigidez pode ser bastante prolongada, tá? Além desse quadro de lombalgia inflamatória, que é muito típico, esse paciente pode apresentar ainda o acometimento de outras articulações do corpo, né, articulações mais periféricas, tipo joelhos, tornozelos e o acometimento de outras estruturas da coluna vertebral, como coluna cervical ou torácica também. Além do acometimento das articulações, o paciente com espondilite anquilosante, ele pode ter o comprometimento do olho. Então a uveíte é uma manifestação também relativamente comum nesse grupo de pacientes e merece grande atenção para que não haja um prejuízo futuro aí na acuidade visual, né, na visão desse paciente. Além disso, outras estruturas como as ênteses podem ser acometidas e aí esse paciente vai queixar de muita dor na sola do pé ou no calcanhar, né, que a gente chama isso aí de facíte plantar ou tendinopatia do Aquiles. Lembrando, pessoal, que eu estou sempre falando aqui que os homens, né, o homem apresentando a lombalgia, apresentando as dores articulares, mas as mulheres não estão livres dessa condição, não. Então mulheres também podem ser acometidas pela espondilite anquilosante. E o diagnóstico, como que a gente faz? Bom, a gente vai ter que avaliar essa condição clínica, né, o paciente vai ter a queixa clínica típica e junto disso os exames de imagem, como radiografias e ressonância magnética, vão ser de grande auxílio, porque elas podem mostrar alterações que são bastante específicas para essa doença. Além disso, na parte laboratorial, o paciente pode apresentar elevação das provas inflamatórias, como PCR e VHS, e ele pode também apresentar positividade para um alto anticorpo chamado HLA-B27. Entretanto, a presença dessa alteração não confirma o diagnóstico, assim como um paciente sem esse exame positivo também não quer dizer que ele não tenha a espondilite anquilosante. Essa é uma ferramenta que a gente usa às vezes para avaliar, né, o prognóstico desse paciente e para nos auxiliar também no diagnóstico, sem, de fato, nos permitir confirmá-lo ou excluí-lo a partir desses anos. Em relação ao tratamento, pessoal, a gente tem diversas opções de remédios que podem ser utilizados. A gente pode utilizar anti-inflamatórios comuns, corticoide, imunossupressores, né, como metotrexato, por exemplo, e também as medicações imunobiológicas, que são diversas. Além disso, esse paciente tem que manter uma rotina de atividade física, fazer exercícios de alongamento para que esses problemas articulares, principalmente aí na região do esqueleto axial, né, que é a coluna vertebral, a região de sacroiliacas, não se torne cronicamente comprometido, tá bom? Então, pessoal, se você conhece alguém que tem algum sintoma semelhante ou algum conhecido que tenha doença e não está fazendo acompanhamento, oriente essa pessoa a procurar um reumatologista e iniciar o seu tratamento logo, logo, tá bom? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida é só me mandar. Um abraço e até a próxima!